Mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Mundo Shih Tzu. Como saber se meu cachorro está com frio? Mas antes de começarmos com esse tema super importante, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para receber todos os vídeos. Essa é uma dúvida muito frequente que mamães e papais têm quando a temperatura começa a cair. O primeiro que devemos ter em conta é que a temperatura deles é bem diferente da nossa, mas isso não significa que eles não possam sentir frio. Será que os pelos são suficientes para a proteção do cachorro ou precisamos fazer alguma coisa para que ele fique mais confortável? Bom, no caso do Shih Tzu, os pelos protegem eles tanto do frio como do calor. Então, se seu cachorrinho tem a pelagem longa, fique tranquila, que essa será mais uma proteção para esses dias frios. Tem cachorrinhos que são mais sensíveis que outros, por exemplo, os filhotes e idosos, que normalmente já tem uma saúde mais frágil. Eles são os primeiros da lista, tá? Além deles, cachorros de pequeno porte, magrinhos e com pelo curtinho, costumam sentir mais a queda dos termômetros. Mesmo que seu filho de quatro patas não se encaixe em nenhum desses quadros, mamãs e papais, é sempre bom analisar o ambiente. Se o clima estiver muito frio para você, provavelmente também está para ele. E é claro, melhor errar para proteger demais do que de menos, certo? Então, vamos lá com os sinais do frio. Tremores pelo corpo. Você pode sentir a temperatura baixa, principalmente pelas orelhas, focinho e almofadinhas das patas. Passa muito tempo deitado, bem encolhido, geralmente ele junta as patinhas e recolhe o rabo. Procura cantinhos para deitar e tentar se aquecer. Está dormindo mais do que o normal. Ficou com a respiração em movimentos mais lentos. Deixar seu cachorrinho exposto ao frio, sem proteção por muito tempo, pode trazer consequências como o resfriado, que tem sintomas parecidos com dos humanos. Como espirros, secreções do focinho e dos óleos em disposição. O que você pode fazer para liberar o desconforto do sufrir o de quatro patas, é deixar o cantinho dele quente e confortável. Pode colocar um tapete, cobertor ou até mesmo um edadrão, uma casinha ou uma cama dele para aumentar as fontes de calor e diminuir dele diretamente com o chão. As roupinhas também são uma ótima opção para esses dias friosinhos. Em tempo de frio, é bom proteger o seu cachorro com a vacina contra a gripe canina, também conhecida como tosse dos canins. A queda de temperatura corporal do bichinho também pode causar hipotermia e baixar a imunidade, o que pode ser a porta de entrada para uma série de outros problemas, como infecções causadas por vírus e bactérias. Então, mamães e papais, agora vocês já sabem como proteger os seus amados cachorrinhos do frio. São pequenas dicas que fazem toda a diferença. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!